Prepare-se para uma experiência única, a oitava Expo Motorhome está chegando com tudo. Se você é apaixonado por viagens e aventuras, não pode perder a maior feira de campismo e caravanismo da América Latina. Reunindo as últimas novidades em veículos recreativos, equipamentos e soluções inovadoras para suas jornadas. Esta edição promete ser histórica, junte-se a entusiastas de toda parte do mundo e venha fazer parte deste evento imperdível. De 13 a 17 de novembro, na Expo Trade, em Pinhais, no Paraná. Seja parte deste novo capítulo do mundo dos veículos recreativos, que inspira o presente e molda o futuro da vida sobre rodas. Expo Motorhome, feita para quem vive a estrada. Expo Motorhome, feita para quem vive a estrada.